Jesus ele vai aonde Lázaro está sepultado E o que eu aprendo com isso? Só Jesus faz o impossível Só Jesus faz o que o teu amigo não quer fazer O que o teu esposo, tua esposa, tua família não quer fazer Só Jesus ele faz o impossível por ti Só Jesus Talvez agora Marta e Maria estivessem olhando e estivessem dizendo É, até que Lázaro foi um bom homem, mas agora não dá mais Agora não dá mais Só que quando todo mundo diz assim, agora não dá mais, acabou Jesus chega Jesus ele chega aonde Lázaro está Aí Jesus vai dizer, tira a pedra Alguém vai olhar pra Jesus e vai dizer, tá fedendo E aqui eu aprendo a segunda frase Pode que ninguém queira ver o teu sucesso Porém quando Jesus promete, ele cumpre E se ele prometeu que você ia ser abençoado, te prepare, você vai ser abençoado Alguém olha e começa a inventar, desculpe, começa a dizer Lázaro está fedendo, não pode remover a pedra E Jesus disse, tire a pedra porque eu vou operar milagre Eu quero te dizer, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você pecou Jesus ainda continua dizendo, tira a pedra porque eu ainda quero usá-lo Tira a pedra porque eu ainda tenho poder pra transformar Hoje em dia é assim, se o cristão cai, se o cristão peca Todo mundo começa a levantar a mão e começa a tirar pedra Começa a dizer que não vale, não presta pra nada Porém eu vim aqui pra te dizer Todo mundo pode se levantar contra ti Porém tem um Deus levando por você e pra sua casa Por mais que alguém olhe pra você e diga Você não consegue Jesus está olhando pra você e está dizendo Hoje eu estou te mandando A pedra que estava te atrapalhando Olha, eu quero te dizer nesta noite Jesus está operando o sobrenatural Muitas pessoas não conseguem subir ou conseguem vencer Porque tem uma pedra atrapalhando Tem uma pedra que não deixa esta pessoa crescer Tem uma pedra que não deixa esta pessoa alcançar o sucesso Tem uma pedra que não deixa esta pessoa ser vitoriosa Por mais que ela cante bem Por mais que ela pegue bem Sempre tem alguém olhando pra ela e dizendo assim Olha, você canta feio Você prega feio Você não consegue Você não está preparado É normal Por mais que a pessoa tenha um som Por mais que a pessoa tenha poder, autoridade Alguém vai olhar com o olhar de tropeço E vai começar a dizer Olha, você não tem estrutura espiritual Porém eu quero te dizer nesta noite Jesus vai se levantar do trono E vai remover esta pedra Que está te atrapalhando Jesus vai se levantar do trono E vai tirar o tropeço que está te atrapalhando Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa Quando o povo de Israel está em aflição Deus ele se levanta do trono e diz assim Operando o que é o que impedirá Sabe o que eu aprendo? Quando você precisa de milagre Deus tem milagre pra te dar Quando você precisa do sobrenatural Deus tem do sobrenatural Pra te entregar Lázaro ainda está morto Lázaro ainda está morto Talvez você chegou aqui descrençado de tudo Porque sua família Foi pro novo aborte Talvez nada pra você tem valor Talvez você não consegue fazer nada Eu tenho uma notícia pra te dar Não sei se você vai gostar Mas eu quero te dizer Jesus está vindo aí E aonde Jesus chega Até a tristeza salta de alegria Muitas pessoas não gostam de ver os outros crescerem Porque é assim Se alguém cresce e ele não cresce E ele começa a levantar inveja Não se preocupe Não se preocupe Sabe por quê? Porque Jesus não vai deixar você cair Pode te colocar na sepultura Já estou sentindo Deus Pode te colocar na sepultura Pode colocar a pedra Podem tentar te parar Mas você não cai Pode passar quatro dias Uma semana Uma semana Um mês Um ano Mas você vai continuar de pé Sabe por quê? Porque quando Lázaro vem saindo pra fora Lázaro está todo amarrado Lázaro está todo enfaixado E ele vem andando Ele vem caminhando É costume de quando vamos enterrar o morto Colocar ele de travessa Deitado Porém quando Lázaro sai de dentro da sepultura Lázaro sai caminhando Tinha quatro dias Mas Lázaro ainda estava em pé Eu quero te dizer Talvez você aguentou um ano Dois anos Três anos E está dizendo Pai eu não aguento Eu não suporto Não vou conseguir Deus manda eu te dizer Ainda nesta noite A sepultura não vai conseguir te suportar Ainda nesta noite O inferno não vai conseguir Suportar na tua vida Porque o que Deus tem pra tua casa O inimigo não pode tirar de você Alguém pensa que Lázaro está morto Mas Jesus está vindo Alguém olha pra Lázaro e diz Morreu Mas Jesus está vindo Sabe o que eu aprendo? Se quando eu tenho uma verdadeira amizade Com um amigo Esse amigo Ele não me desampara E assim era Jesus com Lázaro Jesus tinha uma amizade com Lázaro Eu quero te dizer Se você quer crescer na vida Se você quer ser abençoado por Deus Tenha amizade com Jesus Levanta a mão aí Que eu quero liberar a primeira profecia O meu e o teu amigo Jesus de Nazaré Ainda não te abandonou Alguém tenta se aputar Lázaro E Jesus está andando Jesus está chegando Jesus está chegando Alguém tenta matar os sonhos de Lázaro E Jesus está vindo Jesus está vindo Jesus está vindo Jesus está enxergando Maria não acredita mais no sobrenatural Porque já se passou quatro dias Naquela época era normal O morto ressuscitar entre um a três dias Porque de quatro dias em diante Não tinha mais solução Não tinha mais pra onde correr Alguém olha e diz Eu sei, acabou Acabou Só que alguém está esquecendo Que na Bíblia está escrito No livro de Gênesis capítulo 2 12 e verso 3 Eis que eu te engrandecerei sobre a terra Nada te derrubará Eu abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Alguém tentou acabar a vida de Lázaro Porém ninguém poderia derrubar Lázaro O melhor amigo do ser humano Estava do lado de Lázaro O demônio agora tira a vida de Lázaro O diabo ele pega e tira a vida de Lázaro E Jesus chega Ele manda tirar a pedra E diz assim Lázaro Eu te devolvo a vida Sai pra fora Eu quero te dizer Jesus está te chamando pra fora Jesus está te chamando pra fora O que é hoje Você é o homem